Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá tudo bem? O verso de hoje está no livro de Êxodo capítulo 3 verso 7 Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento Essas são palavras de Deus a Moisés quando Deus o chama para ser o grande libertador do povo de Israel na escravidão do Egito Veja que interessante Deus diz que ele viu a aflição, que ouviu o clamor e que conhece o sofrimento Isso nos deixa muito tranquilos em relação a tudo o que acontece em nossa vida Deus vê, Deus ouve e Deus conhece Se você tem alguma dúvida sobre isso, preste atenção nessa declaração do livro Caminho a Cristo, páginas 53 e 54 Quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam a oração, quando se deitam à noite para dormir e quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em sua mansão ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa em qualquer situação, o Pai Celestial observa com ternura cada um dos seus filhos Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba Não há sorriso que Ele não perceba E se acreditássemos plenamente nisso, todas as ansiedades indevidas desapareceriam Nossa vida não seria cheia de decepções como agora Pois todas as coisas, grandes ou pequenas, seriam entregues nas mãos de Deus E Ele não fica perplexo por múltiplas preocupações, nem subjugado por seu peso Poderíamos então desfrutar o descanso que muitos de nós, já faz muito, não encontramos Olha que declaração interessante Nada passa despercebido aos olhos de Deus Embora muitas vezes o tempo da providência parece estar no descompasso com o tempo da nossa necessidade Mas isso não deveria trazer um desespero desenfreado em nossa vida Porque aqueles que confiam no Senhor O salmista diz que são como um monte de chão que não se abala No Salmo número 34, versos 15 e 17, Davi escreve Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações Então, acredite numa coisa Não somos um CPF para Deus Temos um valor inestimável Ele nos ama Ele cuida de nós Ele quer o nosso melhor Apenas um detalhe Nem sempre o que achamos ser o melhor para nós É o que Deus acha ser o melhor para a nossa vida Então, o que precisamos fazer É simplesmente deixar Deus ser Deus em nossa vida E acreditar que a nossa aflição, o nosso clamor e o nosso sofrimento Não passam despercebidos aos seus olhos É com essa certeza É com essa confiança do cuidado e do amor de Deus por nós Que eu quero, através de uma oração, colocar mais uma vez a nossa vida E as nossas necessidades diante dEle Vamos orar Querido Deus e Pai Obrigado porque o Senhor conhece todas as coisas O Senhor conhece o nosso sofrimento Conhece as nossas aflições Conhece a nossa dor Conhece a nossa angústia Obrigado porque o Senhor está atento a tudo E nós temos a confiança De que no tempo certo Da maneira certa O Senhor executará A Tua misericórdia sobre nós O Senhor nos libertará O Senhor nos dará paz O Senhor nos dará A certeza de que Todas as coisas Em algum momento Elas se resolverão E que a nossa caminhada aqui nesta vida, Pai A despeito do que tivemos que enfrentar Que seja uma caminhada Firme e segura nas Tuas mãos E confiante No Deus Que Tu és Nas grandes manifestações do Teu amor E sobretudo na certeza De que o Senhor está atento A tudo aquilo que se passa conosco Entregamos a nossa vida mais uma vez, Pai Ao Teu cuidado E nos colocamos à inteira disposição Da Tua graça e da Tua misericórdia Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém Eu tenho certeza de que você De alguma forma está sendo abençoado Com essa mensagem Então Se você quer que a gente continue orando por você Não esqueça de deixar nos comentários Esse vídeo O seu nome A sua necessidade E nós teremos a imensa alegria De estarmos intercedendo por você E não se esqueça de um detalhe importante Compartilhe esse vídeo com seus amigos E não se esqueça também de inscrever-se no nosso canal YouTube Igreja Unaspec Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe esperança E não se esqueça de ver